Olá pessoal, sou o professor Thiago Tamer, o Prof. TTT e esse é um vídeo continuação da aula anterior sobre a utilização de ferramentas para construção virtual dos seus modelos com o Lego do queixo. Na aula anterior eu tinha falado sobre o máquina simples, hoje a gente vai fazer uma montagem com o O7 V3 e para a gente conseguir fazer isso, claro, a gente tem que criar essa paleta dentro do estúdio e é por onde a gente vai começar a nossa aula hoje. Bom, então aqui na paleta, de forma muito similar, adiciono um novo set, eu já tenho de cabeça o set do O7 V3, é o 45544, se você... ou é esse mesmo, 45544, o que você não achou, meu querido? Acho que eu tinha digitado errado. Se você não sabe esse set, o número do seu set de cabeça, existem várias formas de achar, uma delas é pelo site da Bricklink. Se eu digitar aqui apenas EV3, ele vai me completar com as opções, eu vou digitar EV3 Core Set e logo aqui embaixo, eu cliquei muito rápido, mas embaixo dele já tinha o número, número, que é o número oficial desse set na própria Lego. Aqui também, no site da Bricklink, eu tenho o inventário de peças. Aqui, por exemplo, eu tenho o nome oficial da peça e a quantidade dessa peça dentro de cada set vendido pela Lego. A gente vai precisar dessa informação logo, logo. Bom, então aqui, adicionando a paleta, ele vai me mostrar alguns erros. Eu já esperava que ele me mostrasse, por exemplo, o erro ao importar o cabo. Esse programa da Bricklink não tem ainda compatibilidade com os cabos, eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos. Calma lá, vai dar para a gente fazer o nosso manual com os cabos. Então eu vou dar OK. Eu vejo aqui do lado que algumas peças foram adicionadas, mas, por exemplo, os sensores, os motores e a bola de metal não foi adicionada. Como que eu posso contornar esse problema? Volto na paleta Master, digito aqui na busca simplesmente EV3 e aqui sim eu começo a adicionar essas peças que faltaram dentro da minha paleta. Eu tô adicionando duas vezes o motor porque eu sei que tem duas vezes o motor, se você não se lembra disso dá para conferir lá no inventário. Eu vou pular alguns, por exemplo, esse daqui que tem no EV3 na versão Home Edition, não tem na versão educacional, então eu não vou adicionar. Vou adicionar duas vezes esse, uma vez o sensor ultrassônico e o Brick e não vou adicionar o controle remoto. A bola eu sei que ela tem 18mm, então eu coloquei ali na busca Ball, tem algumas versões de bola aqui, mas eu vou adicionar colocar essa daqui porque eu sei que é essa daqui a correta. Como que eu posso testar? Eu posso tentar encaixar no caster dela, é essa mesmo, então eu vou clicar com o botão direito. Posso colocar também por aqui, aqui, é uma outra forma de fazer isso e eu volto lá para minha paleta. Notem que a bola não está aqui, se eu deletar a bola do... ela veio para cá, se eu deletar ela aqui da cena, da área de trabalho, ela vem aqui para a paleta. Legal, acho que tá completo, se faltou alguma coisa a gente adiciona depois. Eu vou começar esse vídeo criando um manual do zero, é uma montagem que eu faço várias vezes em sala de aula, que foi inventada pelo professor Damiani, um professor americano que faz formação de professores e palestras. E eu fiz pequenas modificações para ficar do meu jeito. Se não fizesse modificação não tinha graça, né? Legal. Outra vantagem da gente fazer as montagens de forma virtual é que eu não preciso me preocupar com a gravidade. Eu sei que as peças vão se encaixar, eu posso inclusive trocar uma peça aqui de dentro sem ter que desmontar toda a montagem. Isso é óbvio, né? Eu tô fazendo esse comentário porque é uma vantagem a mais de fazer as montagens virtuais. Vejam que agora o motor grande saiu aqui da seleção, ele não existe bastante mais. Eu até posso colocar mais um motor grande se eu fizer Ctrl-C e Ctrl-V, mas ele já não está mais na paleta. Isso também é uma excelente função para que a gente não faça uma montagem impossível. Outra característica do estúdio, em comparação com outros programas de CAD, é que ele me permite fazer algumas montagens, por exemplo, como isto daqui. isso não deveria poder, é algo impossível, né? Exceto se eu derreter, se o plástico enfiasse ali a peça. Eu acho que eles optaram, os desenvolvedores desse programa optaram por permitir isso para os usuários, para prevenir de alguns erros de conexão. Então você tem que tomar cuidado e conferir a sua montagem depois, porque às vezes simplesmente você pode ter colocado uma peça no lugar errado, não viu e isso passou batido. Eu estou fazendo esse comentário porque eu já fiz isso. Passei horas criando um manual e, de repente, depois que ele já estava sendo utilizado, eu percebi que tinha algo errado. Bom, legal, já fiz aqui a minha base para a gente conectar o EV3, agora só preciso da base da roda livre embaixo. Beleza! Vocês devem estar escutando meu mouse raspando aqui na mesa, ele deve estar meio sujo embaixo. E daí aqui eu coloco a bolinha. Essa bola, ela está branca, eu posso escolher uma cor para ela, uma cor metálica, legal, para ficar um pouquinho mais realista. Ótimo, faltou o EV3 ali em cima, né? Eu cliquei bem rapidinho aqui na setinha do teclado para fazer ele girar e acho que finalizei. Ah, faltou uma peça aqui ali para fazer o que eu queria, mas eu vou adicionar ela depois. Legal! Falta então agora o eixo, o eixo ele é meio chato de encaixar mesmo. Não esse, este daqui... Opa! Consegui de primeira! Legal! Um apoio para as rodas, para elas não ficarem raspando no motor. Notem que para eu fazer o giro da peça, às vezes eu giro também a visão da... que eu estou da área de trabalho. Eu vou fazer um teste, olha só, eu vou clicar a setinha para baixo no teclado, ele vai levantar a peça. Agora eu vou clicar a setinha para cima. Se eu mudar a visão e clicar a setinha para baixo, ele vai girar a peça. Então, como eu falei no vídeo anterior, depende de como você está observando a peça, as setas do teclado. Legal, legal, legal. Esse aqui está chato de encaixar. É, agora foi. E o pneu. Bom, eu daria essa montagem como terminada, mas eu ainda quero fazer mais uma coisinha nela. Que é criar um apoio para o... para as rodas não baterem nas paredes e o robô capotar. Essa montagem aqui, ela ficaria meio frouxa, se eu não colocar o conector azul ali. Beleza. Ótimo. Ok, finalizado. Acho que eu não demorei nem 10 minutos para terminar essa montagem aqui. E aqui começam algumas dicas a mais. Essas duas peças, seria legal se eu criasse um submodelo para elas. Mas isso pode ser um pouco chato lá no manual, porque o estúdio na hora de fazer os passos de montagem, ele cria uma página especial apenas para os submodelos. Eu vou criar esse submodelo como nome roda 1. E aqui eu vou chamar ele de outro de roda 2. E o legal é que quando eu selecionar esse aqui, ele vem a roda e o pneu junto. Pode me facilitar bastante nos passos de montagem. Eu posso, por exemplo, fazer com que toda a parte de trás... E aqui eu estou selecionando o control do meu teclado para ir selecionando todos. Toda a minha parte de trás seja um submodelo. E ela tem uma área separada... Opa, faltou isso aqui. Eu vou deixar sem. Roda traseira. Ela pode ter toda uma área separada do manual apenas para ela. Então, agora aqui nas instruções, mesmo macete do vídeo anterior. Clico na peça. Step After. Daí ele cria um passo de montagem para adicionar essas peças que eu estou selecionando. Legal. As rodas, elas são aqui um submodelo, então eu vou clicar apenas na roda e Step After. Aqui atrás também. Acho que eu vou colocar estes como After e daí sim aqui Step After. Opa, faltou esse daqui para adicionar no submodelo. Então, o que que eu faço? Saio. Eu tenho que dar um Release na minha peça. Deixa eu ver se eu consigo... É. Eu vou fazer Submodel Edit. Deve ter um jeito de adicionar essa peça, essa peça faltante aqui dentro do submodelo. Eu vou fazer da forma como eu sei, tá? Return to Main Model aqui embaixo. Eu vou dar um Release nesse submodelo. E com todos eles selecionados, eu vou CTRL no meu teclado. Clique do mouse. Agora sim, selecionou aquela peça. E eu vou selecionar isso daqui de cima também. Que eu tinha hesitado em selecionar. Já que eu já voltei aqui, vou selecionar ela também. E os dois conectores pretos. Botão direito do mouse, Submodelo Criar, Roda Traseira. Talvez não seja um bom nome, mas... Para me servir por enquanto. Então, volto lá na instrução. As etapas que eu já tinha feito, elas são mantidas. Esse daqui agora, Step After. Legal. Esse daqui eu vou dar um Step After também. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa montagem espelhada. Então, todos esses aqui vão para o mesmo passo de montagem. Isso vai ser um problema. Eu estou criando esse problema para a gente estudar ele junto. Legal. Aqui em Page Design, então, eu tenho os meus passos de montagem. Da forma como eu tinha organizado. Notem que eu poderia ter colocado o eixo junto nessa etapa. Mas eu preferi separar. Porque o eixo, ele vai demandar uma atenção especial da gente. Legal. Então, antes de começar a fazer as edições. Algo que seria interessante a gente observar. São os estilos da página. Então, eu tenho aqui algumas opções que seria interessante a gente definir antes. Por exemplo, o espaçamento, as bordas, o Step Number. Se eu quero que apareça no canto as páginas, as etapas de montagem. A quantidade de peças de cada passo. E também, se eu quero que cada peça. Essa daqui, por exemplo. Não sei se está aparecendo bem no vídeo. Mas cada peça tenha, por exemplo, um highlight. Se ele tenha uma borda ao redor dela. Eu acho que isso aqui é super interessante. Tem gente até que coloca muito mais grossa a borda. Muda de cor. Coloca, por exemplo, verde e limão para ficar bem marcante. Eu acho que uma bordinha simples de dois pixels e a cor vermelha está suficiente. E por aí vai. Eu acho que não vale a pena ficar entrando em detalhe do que cada um deles fazem. Cada uma dessas opções. Vai de cada um que está assistindo esse vídeo testar. E customizar o seu manual como prefere. E daí, então, salvar o seu modelo. Por exemplo, aqui eu vou salvar ele como tutorial. Tutorial 1. Ok. E daí ele vai ficar salvo aqui. Sempre que eu quiser utilizar esse padrão que eu defini. Eu venho aqui em tutorial 1 e ele vai aplicar para todos. Outra coisa que a gente tem que fazer antes de começar a customizar o manual. É definir o tamanho do papel. Eu acho que A3 é mais legal do que o A4. Não significa que sempre que o manual for impresso, ele vai ser impresso em A3. Isto aqui é uma definição da quantidade de pixels que tem cada uma das etapas. Isso vai fazer uma influência muito grande no tamanho final do arquivo. Mas eu acho que eu prefiro um arquivo de 5 MB. Em detrimento de um arquivo de 2 MB. E ter muito mais qualidade. A pessoa possa ver esse manual no celular. Enfim. Eu acho que os 3 MB adicional valem a pena. Então daí aplico. Notem que até a área aqui aumentou, ele ficou grandão. E daí eu começo a minha customização. A primeira parte que eu gosto de modificar é o tamanho da parte. E daí notem que ele está fazendo aqui a modificação apenas nessa etapa. Se eu clicar no botão update global, ele vai modificar para todos. Isso é importante porque aqui, para essa etapa, os motores já são muito grandes. Então talvez eu queira deixá-los com tamanho 30. E todos os outros com tamanho 70. 80 talvez. Acho que 80 é um bom tamanho. Então vamos fazer o seguinte. Eu deixei 80, update global. E este daqui ficou com 40. Ok. Ficou um tamanho bom. Aqui nessa etapa, tem um probleminha que o estúdio não me dá o tamanho do eixo. Eu tenho duas opções. Uma delas é Size Guide. Ok. Criar. Ele vai criar o tamanho real da peça aqui, caso este papel seja impresso em A3. 36. Eu não acho que isso aqui seja muito útil. Pouca gente usa isso de fato. Então eu vou deletar. O que eu acho que é mais viável é a gente adicionar um campo de texto. Bom, dá trabalho, mas vale a pena, tá? Tem que fazer isso para todos os eixos. Sim, eu faço para todos os eixos. E eu coloco TIL 8. Eu sei que esse aqui é o eixo número 8. Se você não lembra qual é o tamanho dele, lá na paleta, se você deixar o mouse selecionado a peça, ele vai mostrar que ele é o número 8. E eu testei várias nomenclaturas. Os meus alunos entendem que TIL 8 é o comprimento do eixo. Tudo certo. Funciona. Então fica aí a dica para vocês. E antes de prosseguir, outra coisa que é importante a gente definir é o ângulo de visão da montagem. Aqui ele está na visão isométrica, que é a visão tradicional de passo de montagem, não só a Lego, mas também na indústria. Eu quero modificar isso um pouco. Eu quero trazer ele um pouco mais para cima. Então eu vou colocar CUSTOM. Talvez 50. Não é 50 que eu queria. Deixa 30 mesmo. No X talvez. Menos 50. É isso mesmo. Eu vou fazer uma visão pouco tradicional, porque como eu decidi fazer os dois espelhados, se eu não fizesse isso, a pessoa não perceberia aonde colocar os pinos pretos. E daí, olha só, tem mais uma função interessante, que é o Active Buffer Exchange, que eu posso trazer a peça para um lado ou para o outro. Aqui a setinha ela me manda para lá, para o outro lado. Eu não quero menos 40, eu quero mais 40. Então eu vou deletar o menos, apertar ENTER. Legal. E daí isso vai fazer com que a pessoa que está acompanhando o teu manual entenda que do outro lado tem que fazer a mesma coisa. Essas setas elas não são a função mais bem trabalhada que tem no estúdio, mas quebra um galho. Os manuais da Lego oficiais eles usam uma seta que atravessa o material, passa por dentro. É porque os manuais da Lego são feitos em Solidworks, que é um programa muito mais complexo, talvez eu nem aborde ele nessa série de vídeos. Mas com as ferramentas que nós temos gratuitas, não é possível transpassar a seta por dentro. Mas eu acho que assim está bem entendível. Legal. Vou prosseguir para a próxima etapa. Aqui não quero fazer nenhuma modificação, acho que está tudo ok. Legal. Aqui começa aquele detalhe que eu estava falando sobre os submodelos. Olha só, ele deixou o submodelo aqui do lado, muito pequeno, talvez se eu aumentar ele fique um pouco mais interessante. Legal. Então ele faz uma pausa nos passos para criar o submodelo. E aqui, olha só, ele organizou todo mundo junto. Então eu tenho que editar os passos de montagem de cada um dos submodelos. Como que eu faço isso? Volto lá no Step Editor. E aqui, olha só, eu estou dentro do submodelo. Se eu quiser modificar as etapas de montagem do meu modelo principal, eu tenho que Return to Parent. Eu fiz isso para mostrar que por aqui, eu também posso editar os passos de montagem do meu submodelo. Aqui no botãozinho azul, View Steps. E daí eu vou fazer do mesmo jeito. Olha só, esse daqui acabou ficando para trás, porque eu adicionei ele depois. Eu vou fazer o seguinte. Vou começar do zero, deleto o espaço de montagem, ótimo. Então, mesmo jeito. Seleciona, Step After. Seleciona, Step After. O Caster e a bolinha Step After. Este daqui separado desse daqui, porque causa confusão. E esse separado desse. Legal. Quando eu voltar para o meu Page Design, olha só. Ele já vai organizar com as etapas que eu tinha feito lá. Aqui, talvez seja interessante a gente voltar para a visão isométrica. da leve, que é esta daqui. Trago um pouco mais para baixo. E olha só. Esse daqui, ele fugiu um pouco da visão anterior. É legal se a gente mantivesse um padrão. Então, eu vou arrastar e ele vai me mostrar a sombra do anterior. Ah, olha só que maneiro. Assim, o manual vai ficar um pouco mais charmoso, mais harmonioso. Ok? E daí, quando a gente acaba essa... a montagem do submodelo, ele volta para o modelo principal. Aqui, já seria interessante a gente modificar o tamanho do modelo, né? Ele começou a ficar grande demais para a tela, então eu vou diminuir ele para 70%. Bom, o Studio, às vezes, ele me irrita. Ele tem esses bugs que, às vezes, funciona colocar aqui no teclado, às vezes, não. 70, Enter. Funcionou? Funcionou. Legal. Eu que não estava me entendendo, estava xingando o programa. E daí, faço do mesmo jeito. Mas olha só. Aqui eu tenho uma etapa que talvez seja desnecessária. Talvez seja interessante a gente deletar a etapa 17. Como que eu faço isso? Lá no Step Editor, vejo a etapa... Aqui, olha, tem um Empty Step. Vejo a etapa que não tem nada, clico na lixeirinha e volto lá para o meu modelo principal. Legal. Aqui ele fez uma etapa apenas para montar as rodas. Eu não descobri ainda como deletar isso. Como deletar as etapas de um submodelo no manual. Assim que eu descobri, eu compartilho com vocês. Vocês também podem compartilhar comigo. Manda ali nos comentários. E daí, quem sabe, eu aprendo algo novo também. Mas esse é o problema da gente criar muitos submodelos. Porque eles vão aparecer no manual. Eu queria ter uma forma de esconder os submodelos, às vezes. E aqui, olha só, seria interessante também a gente criar outra artimanha. Vamos ver... Change, Step, Fill e rotacionar a peça. E adicionar um ícone de flip. Para avisar, quem está lendo nosso manual, que a peça foi rotacionada do que estava no passo anterior. Aqui, mesma coisa. Ele pede para montar as rodas e adicionar... e adicionar, acho que aqui, e adicionar no modelo principal. Aqui também seria interessante a gente rotacionar de novo, para não ficar rotacionando muito, eu vou deixar nesta visão, ele já acompanhou, e daí para este daqui a gente mantém nesta posição, para este daqui eu rotaciono de novo para o outro lado e adiciono o ícone de Flip. Por que que eu estou fazendo isso? Eu estou pensando na pessoa que está montando o manual, o manual não tem tanta facilidade de montagem, e pode se perder se a gente não deixar bem discriminado. Ok, aqui ficou até grande demais, né? O que a gente faz? Diminui o tamanho da peça, da parte, vamos diminuir o tamanho do modelo principal, e ok, finalizado. O que que seria interessante a gente fazer aqui a mais, para o teu manual ficar ainda mais customizado, mais bonito? É adicionar um fundo. Então eu vou voltar lá para a primeira etapa, e aqui eu vou colocar image, choose image, eu posso colocar uma foto de praia, o que eu quiser, eu vou colocar o template que eu uso nos meus manuais, que eu fiz no Photoshop, e fill page, isso mesmo. E update global. Quando eu clique em update global, ele sai atualizando de todos, página por página. E aí eu vou colocar aqui, e aí eu vou colocar o modelo. Maravilha! Última etapa é exportar o modelo. Legal, modelo finalizado, eu não lembro onde eu salvei, tomara que eu tenha mandado para a área de trabalho, mandei para a área de trabalho. E aqui ele já me deu um erro, que foi a primeira etapa não tem o plano de fundo. Acontece. Eu acho que isso é um bug. Eu clico aqui na imagem, verifico que a imagem está aqui, update global de novo, salva de novo. Ok. Ah, sim, está aberto. E vamos ver se agora deu certo. Então, vamos lá na área de trabalho. Aham! Agora deu certo. Temos que ter paciência com o estúdio, porque ele está em desenvolvimento e afinal de contas é gratuito, a gente não paga nada por ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.